É chegado o Natal, com brilhos, cores e luzes. É chegado o Natal e tudo renasce no Deus Menino. Que a Noite Santa seja de bênçãos para todas as famílias. Que 2022 seja pleno de graças, saúde e paz para todos. Feliz Natal! Feliz Natal! São os votos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.